Música Música E aí DJ Jeff de PL, tu és leiticeiro? Como que tu és de vantagem pra tocar? Minha caixinha começou a se balançar No fim de semana aí vai rolar curtição O piseiro diferente aqui é som de paredão Galera tá dançando um novo som que contra a ria Aumenta o som DJ vai começar a porcaria Absurdamente, o melhor do som de paredão Mandando as melhores Aumenta o som DJ vai começar a porcaria Aumenta o som DJ vai começar a porcaria Aumenta o som DJ vai começar a porcaria Vai, solta que é pressão E aí DJ Jeff de PL, tu és leiticeiro? Como que tu és de vantagem pra tocar? Minha caixinha começou a se balançar Pote, 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 era médio pra caralho Pote, 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 era médio pra caralho É disputar de paredão Era médio pra caralho Arre na fazenda, treino e vai dançando pro papai Ela ficou louca Mas pronto, ela ficou louca Então vem, novinha balançando essa bundinha Então vai, garota Bicha, ela tá louca Então vem, novinha balançando essa bundinha Então vai, garota Bicha, ela tá louca Mas pronto, ela tá que é pressão Pote, pote, era médio pra caralho Pote, pote, era médio pra caralho Falou DJ Jeff de PL, que cede o GDM, hein? Vitor do DJ E aí DJ Jeff de PL, tu és leiticeiro? Como que tu és de vantagem pra tocar? Minha caixinha começou a se balançar Pra lutar de paredão, era médio pra caralho Arre na fazenda, treino e vai dançando pro papai É disputar de paredão, era médio pra caralho Arre na fazenda, treino e vai dançando pro papai Ela ficou louca Mas pronto, ela ficou louca Então vem, novinha balançando essa bundinha Então vai, garota Bicha, ela tá louca Então vem, novinha balançando essa bundinha Então vai, garota Bicha, ela tá louca Mas pronto, bicha, ela tá louca Então vem, novinha balançando essa bundinha Então vai, garota É a média pra caralho É a média pra caralho A Cidade O melhor do Maridão, mandando as meiais É a média pra caralho 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 Corra, tio, corra, tio É a média pra caralho Série Q, vai soltando que a pressão Vai E aí, GF de pele Vai feiticeiro Eu não tenho as montagens pra tocar Minha caristinha começou a se balançar DJ GF de pele GF de pele Vai feiticeiro Eu não tenho as montagens pra tocar Minha caristinha começou a se balançar A Cidade O melhor do Maridão, mandando as meiais É a média pra caralho E aí, GF de pele E ela achou gostoso, a pegada é envolvente E ela achou gostoso, a pegada é envolvente E ela achou gostoso, a pegada é envolvente E aí que dia de FTPL, dia de terceiro A gente faz vontade pra tocar no recadinho Começou se balançar, a pegada é envolvente E ela achou gostoso, quando pensa que parou Aí pro pipo vai de novo Porque foi desse jeito em que ela ficou apaixonada Porque foi desse jeito em que ela ficou apaixonada Tamo encaixada, me botada, botada, encaixada E eu vou tá pra botada, encaixada, muito brava E eu vou tá pra botada, tu fica elucinçado E depois dessa coisa, vai Absolutamente, o Megam, o Faridão, montando as megas A pegada é envolvente E ela achou gostoso, a pegada é envolvente E ela achou gostoso, a pegada é envolvente Ou melhor, o Faridão, é potência Esse é o DJ Jeff, tá lançando a nova moda Toca bunda, toca bunda, toca bunda Toca bunda, toca bunda Vai, jogaeka vai Joga, Itaca Joga bunda, no esquebrado Vai, joga Itaca Joga bunda nos quebrados Olha pra trás, olha pra mim Joga bunda no Esquebrada, olha pra trás, olha pra mim Com essa cara de sapado, olha pra trás, olha pra mim Com essa cara de sapado, toca bunda, toca bunda Toca bunda no Esquebrada, toca bunda, toca bunda E aí, DJF de PL, velho feiticeiro Ouvindo as montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Olha, pra vim a safadinha escutar essa parada Vim a safadinha escutar essa parada Limpi no rabetão, joga bunda no Esquebrada Limpi no rabetão, joga bunda no Esquebrada Vai, joga, Itaca, vai, joga, Itaca, vai, joga Joga bunda No Esquebrada, vai, joga, Itaca Vai, joga, Itaca, vai, joga, Itaca Vou melhor do lugar, mandando as megates Essa cara de sapato, joga, joga, Itaca vai, joga, Itaca vai, joga, Itaca joga, bunda no esquemado Olha pra trás, olha pra mim, com essa cara de sapato, olha pra trás, olha pra mim, com essa cara de sapato MC Dunning, não confunda, DJ Chef de PL, hein Eu vou bater bundinha, dou pra lá da calcinha, eu desço, desço A Danina, cavalgadinha, eu tô perdendo a linha, eu tô perdendo, a noção, minha bunda sobe e desce E ela vai, não para, não, eu tô perdendo a linha, eu tô perdendo, a noção, minha bunda sobe e desce Eu tô perdendo a linha sistidamente formedioni Étese É isso Eu tô perdendo a linha Eu tô perdendo Manos não me abunda, sobe e desce E ela vai não parar, não Eu tô perdendo a linha É isso Eu tô perdendo Eu tô perdendo Bota, bota Bota a quebradeira chamando sua atenção Bota a quebradeira chamando sua atenção Bota a noite inteira, eu odeio Deus, como não? MC Dona, hein? Não confunda Não confunda DJ Chef de PL, hein? Eu vou bater putinha Eu falo da calcinha, eu odeio Deus A Danina acaba batinha Eu tô perdendo a linha, eu tô perdendo A noção, minha bunda sobe e desce E ela vai, não fala não Eu tô perdendo a linha, eu tô perdendo A noção, minha bunda sobe e desce E ela vai, não fala não Eu tô perdendo a linha, eu tô perdendo A noção, minha bunda sobe e desce E ela vai, não fala não Eu tô perdendo a linha, eu tô perdendo A noção, minha bunda sobe e desce Bota, bota, quebradeira Chama-a no sua atenção Bota a noite inteira, eu odeio Deuscomo não Bota, bota a quebradeira É o Jeff De PL Bota, bota a quebradeira Chama-a no sua atenção Bota a noite inteira, eu odeio Deuscomo não Bota, bota a quebradeira Bota a noite inteira Bota, bota, bota a quebradeira Bota a noite inteira A FG da Lídia O melhor do Paridão, mandando as melhores Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota É só uma botada no novinho, uma botada 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 Novinho, uma botada